Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver lá do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, ladrões mulatos, e outros quase brancos tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados? E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje o batuque, o batuque de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, nos estimula, não importa nada, nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco do Paul Simon, ninguém, ninguém é cidadão. Então, se você for à festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. Mas o Haiti não é aqui. E na TV, se você vê um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e que represente uma ameaça à democratização do ensino de primeiro grau, e se este mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal que vê tanta vida num feto e nenhuma no marginal. Se eu furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, você perceber na esquina da rua um homem mijando no lixo brilhante do Leblon e o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina, 111 presos indefesos. Mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres e pobres, são como podres, e todos sabem como é que os pretos são tratados. E quando você for dar uma voltinha no Caribe, quando for trepar sem camisinha, e quando for apresentar a sua participação inteligente ao bloqueio a Cuba, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui? O Haiti é aqui. Obrigado.